Oi, pessoal! Bom, se vocês trabalham com análise de impacto de mutações em proteínas, mutações relacionadas com uma determinada doença ou mutações relacionadas com atividades enzimáticas, engenharia de proteínas, fica aqui que esse vídeo vai te interessar. Nós vamos falar sobre um artigo bem recente que saiu analisando a habilidade, a capacidade do Alphafold em modelar essas mutações. Eu vou comentar com vocês sobre um possível erro que existe também nesse artigo. Então, assim, vocês já encontraram algum erro nos artigos que vocês leem? Bom, então fica até o final que eu vou contar um pouquinho sobre esse artigo. Bom, pessoal, eu assino aqueles alertas do Google sobre assuntos do meu interesse, assuntos relacionados com bioinformática e tal. E aí, recentemente, eu recebi um e-mail com uma notícia e que me chamou muito a atenção porque no título da notícia falava assim Alphafold. Estudantes do ensino médio encontram um problema que a inteligência artificial não pode resolver. E aí isso me chamou muita atenção, né, por várias questões. Então, por exemplo, por essa questão, né, de chamar o Alphafold de Alphafold, né, então assim, isso já me chamou um pouco a atenção. E me chamou mais a atenção ainda que era um trabalho de estudantes de ensino médio. E aí tinha esse pôster aqui que eu tô mostrando pra vocês em que eles explicam o trabalho, né, mais ou menos como é que foi feito. Tem uma figura, né, até bonita, assim. E me chamou a atenção também que esse artigo havia sido publicado numa revista de boa visibilidade. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, dos assuntos por trás dos assuntos desse vídeo. A gente já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre análise de mutações, porque nós trabalhamos com análise de impacto de mutações em proteínas pelas mais diversas questões, né. Então, basicamente, quando uma proteína sofre uma mutação, né, sofre uma mutação do código genético que leva a uma mutação não sinônima, que chega a acarretar uma mudança do aminoácido na proteína, isso pode acarretar diversos resultados, né. Então, por exemplo, pode causar doenças. Existem mutações que tornam uma proteína menos funcional ou não funcional, isso pode acarretar uma doença. Então, a gente tem algumas publicações de trabalhos, né, nessa linha, né, alguns estudos envolvendo mutações que podem estar relacionadas a doenças. Por outro lado, na área de engenharia de proteínas, que a gente também trabalha, existe um conjunto de métodos computacionais para tentar prever o impacto de uma mutação na proteína, de forma que a gente consiga projetar proteínas que tenham suas funções melhoradas, aperfeiçoadas, né, por exemplo, enzimas que consigam desempenhar sua função de uma forma melhor. Então, as mutações têm todo esse interesse aí de estudos e do nosso lado da bioinformática, a gente projeta, estuda métodos computacionais que nos ajudam a prever o impacto de uma mutação, seja ele positivo ou negativo. Existe uma questão, né, importante sobre a mutação, que é o seguinte, uma mutação, ela pode não provocar nenhuma grande modificação, nada importante, mas ela pode também provocar, por exemplo, o enovelamento incorreto da proteína. Ela pode provocar também uma mudança conformacional mais drástica, mais importante na proteína. Pode provocar com isso a perda de função, né, a redução da função pode prejudicar a proteína de desempenhar a sua função. Além disso, podem acontecer outras questões, né, a proteína pode ficar menos estável, pode perder estabilidade. Então, assim, existem muitos estudos nessa linha. E uma pergunta que se faz correntemente é se é possível modelar por homologia, né, com os métodos computacionais de modelagem teórica de proteínas, se é possível modelar as mutações e os seus impactos, tá? Porque modelar a mutação em si, a gente consegue, basta trocar o aminoácido na sequência e se submeter para o software e ele vai te construir um modelo teórico. Entretanto, já se sabe há algum tempo, né, que softwares como o Modeler, eles não modelam apropriadamente as mudanças mais importantes que podem ser adivindas a essas mutações. Então, se a mutação provoca uma grande mudança conformacional, isso pode não ser visto no modelo, tá? Porque o modelo simplesmente vai reproduzir o template, que é muito parecido com ele, né, tem todos os aminoácidos idênticos, menos um, que é a mutação, e a ideia é realmente usar aquele template para fazer o modelo. Então, a questão que a gente, né, sempre se coloca é essa, se os métodos computacionais são capazes de modelar essas mutações, e normalmente não são. Quando surgiu o AlphaFold, a gente ficou muito esperançoso nesse sentido, porque o AlphaFold, ele não é simplesmente um método baseado no template, né, é simplesmente pegar um template e colocar a sequência ali em cima e gerar a estrutura. Ele é baseado em redes neurais profundas, e a gente tem vários vídeos aqui no canal falando sobre ele, então depois vocês assistam. Mas a ideia é que ele generaliza isso. Então, ele busca padrões que estão ali nas distâncias interatômicas da proteína, e ele com isso consegue construir um modelo. Então, não é simplesmente como se você olhasse uma figura e montasse o quebra-cabeça igualzinho a essa figura, não. Ele abstrai características mais profundas, mais complexas, não triviais, na estrutura, né, nas posições interatômicas, para construir o modelo 3D. Então, existe, existia e existe essa esperança de que ele consiga melhor também modelar as mutações. Entretanto, na própria documentação do AlphaFold, eles mencionam que ele não é capaz de modelar mutantes, tá? Então, meu grupo mesmo já fez alguns trabalhos para estudar as variantes do SARS-CoV-2. Tivemos resultados interessantes modelando mutações pontuais com o AlphaFold. Mas a gente sabe dessa limitação, né? A gente sabe que o AlphaFold, ele, a princípio, ele só consegue trocar o aminoácido e fazer alguns rearranjos locais. Mas se aquela mutação provocar realmente um rearranjo maior estrutural, isso não vai ser capturado pelo modelo teórico. Bom, muito bem. Então, dito isso, contada toda essa história e deixados todos os links que vocês podem ter interesse, porque a gente já tem muito conteúdo aqui sobre AlphaFold, sobre mutações e tudo mais. De volta ao trabalho do pessoal, eu comentei que eles fizeram uma publicação numa revista de prestígio, que é a revista Pilosoan. E a publicação é essa que eu coloco para vocês aqui, é bem recente. E eles usam, então, o AlphaFold para predizer o impacto de mutações, né, de single mutations, mutações pontuais, na estabilidade de proteínas e na função de proteínas. Então, achei bem curioso, achei interessante eles terem publicado esses resultados, né? Imaginei que bacana um trabalho de alunos de ensino médio gerar uma publicação científica. Então, eu já começo dizendo que eles estão de parabéns, foi um negócio muito legal. E eu fui ler o artigo deles. Bom, muito bem. Então, eu vou resumir brevemente o que eles fizeram aqui em termos de metodologia, em termos do que eu entendi. Eles pegaram uma base de dados, que é bem interessante, né? Inclusive, tenho que dizer que quem encabeçou esse trabalho é uma ex-aluna aqui do Programa de Pós-Graduação em Bioinformática da UFMG, que é a Joice Mara Xavier. E é uma base de dados, tem a referência ali no artigo, ThermomultiDB, é uma base de dados curada manualmente com dados de mutações, né, mutações pontuais e dos dados experimentais dessas mutações. Então, eles têm ali mutações, né, como eu falei, pontuais e os dados de variação de energia livre, ΔΔG, dessas mutações. Então, o que acontece? Eles coletaram ali, aqui a gente tem toda a metodologia do artigo, eles comentam, né, quantas proteínas eles pegaram, quantas mutações, é uma base de dados bem grande, né, o artigo da base de dados, né, que é o artigo da nossa ex-aluna aqui. É um artigo publicado também numa boa revista, que é a Nucleic Acids Research. Então, até aí, tudo bem com a metodologia. Excelente, eles pegaram todas essas proteínas, um conjunto enorme de mutações, né, um conjunto grande, e aí eles modelaram essas mutações com AlphaFold. Modelaram, então, eles têm a estrutura selvagem, a estrutura mutante, e aí é que vem daí pra frente o problema, tá? A hipótese por trás do trabalho deles é de que existiria uma correlação entre a métrica gerada pelo AlphaFold, que é o LDDT, e o ΔΔG, que é uma métrica, né, que é uma medida de variação de energia livre. Nós já temos um vídeo aqui no canal também, em que a gente fala detalhadamente do LDDT. O LDDT é uma métrica que nos dá a qualidade, né, a confiança com a qual cada posição, cada resíduo foi modelado. Então, ela é uma métrica da qualidade da estrutura, ela é uma predição da qualidade da estrutura. Enquanto o ΔΔG é uma medida de energia, né, uma medida física baseada na entropia, em talpia do sistema, nas interações que os aminoácidos estabelecem uns com os outros. É uma medida energética, não é uma medida de qualidade de estrutura. Então, aí que vem o meu grande ponto aqui com esse artigo, tá? Pra mim, não esperaria encontrar qualquer correlação entre uma coisa e outra, tá? Uma coisa é a energia, outra coisa é uma métrica de qualidade, tá? Então, seu modelo aprende ou não aprende, ele confia ou não confia naquela predição que ele fez. E aí que tá, né, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui estão os gráficos que eles produziram, então, depois dessas análises. E eles mostram ali o PCC, né, que é o coeficiente de correlação de Pearson, é baixíssimo, né, menos 0,17, mais ou menos 0,03. Então, assim, realmente não existe correlação, é muito próximo de 0, que é o que eu esperaria, né, eu realmente esperaria isso. Então, eles concluem que o alfa-fold não pode ser usado pra modelar mutações. Eles vão um pouco mais longe, né, se vocês observarem, o título do artigo fala, né, de predição de estabilidade e de função. Então, eles vão também agora, aqui é a estabilidade, delta-delta-g estabilidade. Agora, eles vão pra função. Então, eles pegam um tipo de proteína específico, que é uma proteína fluorescente verde, a GFP, e eles têm uma base de dados só com mutações desta proteína. Então, eles tentam analisar ali a correlação entre a fluorescência, que é a função dessa proteína, né, com o LDDT e também não acham correlação alguma. Então, eles concluem também que o alfa-fold não pode ser usado pra prever mudanças funcionais nas proteínas, porque eles testam com um exemplo, né, com uma família que é essa proteína fluorescente verde, né, e eles concluem que a métrica LDDT não tem correlação com a fluorescência da proteína. Percebe? Então, é um bom artigo, publicado em uma revista muito boa, né, de visibilidade, de impacto, mas existem, pra mim, falhas metodológicas muito importantes ali. Certo? Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que o LDDT não tem correlação com delta-delta-G e o LDDT não tem correlação com fluorescência da proteína GFP. Apenas isso. Nada do tipo alfa-fold, estudantes do ensino médio identificam uma falha no sistema de inteligência artificial e tudo mais, tá? Então, é uma, mais uma vez, é aquela questão, né, de como é que a notícia aparece, como é que as pessoas contam a história e, realmente, ir atrás, ler o artigo e entender, tá? O que tá por trás. Então, eu realmente acredito que o alfa-fold é promissor, sim, pra prever o impacto dessas mutações e muito estudo ainda, né, carece ser feito aí. Mas a ideia é que ele não faz uma modelagem pura e simples pelo template. Então, ele não pega um template e força a estrutura a ser modelada ali em cima daquele template. Ele faz um estudo muito mais profundo das coordenadas tridimensionais dos átomos, das distâncias entre os átomos. É uma análise também mais profunda dos alinhamentos múltiplos. Então, ele analisa também a conservação daquelas posições, né, na evolução. Então, eu acredito, sim, que ele tenha um potencial muito maior e que a gente ainda vai conseguir utilizá-lo pra muitas coisas. Deixa aí pra gente o seu comentário, dizendo o que você achou desse assunto, desse artigo. Se você trabalha com análise de mutações, se você tem alguma curiosidade sobre esse assunto, sugestões, sugestões de artigos e tudo mais, que a gente vai adorar saber. E eu não posso deixar de pedir pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal se não tá inscrito e mandar pra colegas também, porque a gente tá quase chegando a 10 mil seguidores. Então, a gente precisa da ajuda de todos pra divulgar esse trabalho também, tá bom? Espero que tenha sido útil. Muito obrigada, até o próximo!